Ah, e viva a paz! Essa é minha última entrada aqui. Eu quero agradecer a acolhida, agradecer aí tudo que eu recebi, e foi muita coisa boa. Então, naquele exercício ontem com o Antônio aqui na frente, recebendo amor e tal, eu fiquei ali, vou ficar pegando um pouquinho aqui, na rebarba ali atrás. E eu gostaria de contar uma última historinha antes de chamar a nossa palestrante final. Há algum tempo, há uns meses, eu tive uma intoxicação alimentar e fui para o pronto-socorro. Estava sozinha em casa, comecei de madrugada a passar muito mal, aquele mal-estar e tal. Fui para o pronto-socorro, e aí eu fiquei... Tem uma coisa mágica da intoxicação alimentar, você está morrendo, aí você vai para o hospital e começa a tomar o soro, e passa na hora, impressionante aquilo. Eu já estava super bem, já. Só que o soro demora uma eternidade, eu comecei a ficar ansiosa já, o soro não terminava ali. E eu não tinha mais o que fazer, estava longe do celular e tal, comecei a observar o ambiente todo. Comecei a observar tudo ali ao redor. E eu estava bem pertinho da sala dos enfermeiros, e tinha uma plaquinha que me chamou muito a atenção. A plaquinha dizia o seguinte, o paciente é o amor da vida de alguém. O paciente é o amor da vida de alguém. Eu falei, uau, isso é forte. Porque assim, se eu vou atender mais um paciente, é uma coisa. Agora, se eu vou atender uma pessoa que é o amor da vida de alguém, o atendimento muda, não muda? E eu adotei aquilo para mim como uma estratégia, não só de conexão com as pessoas, quando eu vou encontrar alguém. Em vários momentos aqui, eu ficava olhando os rostinhos e falando assim, amor da vida de alguém, 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 amor da... Mas também quando alguém me fala alguma coisa que dói. Essa pessoa, por mais que tenha te provocado alguma dor ali, ela é o amor da vida de alguém e merece ser tratado com muito respeito. E eu me lembrei dessa história escrevendo o texto da nossa última palestrante, da Maria Sirruá. Ela é uma referência mundial em psicologia positiva. Ela é ligada ao Holy Bean Institute, aqui no Brasil e nos Estados Unidos. e ela vai falar para a gente sobre resiliência. Essa palavrinha que muitos de nós ouvimos falar há pouco tempo, mas que parece que é fundamental para as nossas vidas. Antes de chamá-la, vamos acompanhar aquele vídeo lindo que a gente vem fazendo aqui. Resiliência. Na psicologia, é a capacidade do indivíduo lidar com problemas, adaptar-se a mudanças e superar adversidades. Psicologia positiva. A maior fonte da hoje chamada ciência da felicidade. Estuda os atributos da felicidade e do bem-estar e responde a partir do viés científico o que faz com que a vida seja significativa e valha a pena ser vivida. É conhecida como o estudo científico do florescimento humano e busca uma abordagem aplicada ao funcionamento ideal que permite que indivíduos, comunidades e organizações prosperem. para falar sobre este tema no 4º Congresso Internacional de Felicidade, contamos com a presença de uma das maiores especialistas mundiais em resiliência e autenticidade. Seja bem-vinda, Maria Siruá. Uma salva de palmas para Maria Siruá. Bem-vinda. Olá, todo mundo. Eu voei toda a noite e todo o dia para vir com vocês e estou tão feliz de estar aqui. Olá a todos. Voei a noite toda para estar aqui. Estou muito feliz. Então faça um favor para mim agora. Olhem para alguém à esquerda e falem aloha. Vamos lá, todo mundo. E agora alguém do teu lado direito e fale, bonjour. Esses pequenos micro momentos de positividade são absolutamente a base para estabelecer a resiliência. E a nossa conversa vai ser sobre isso. Henry David Thoreau, o poeta americano e filósofo, disse o seguinte, os tolos ficam em ilhas de oportunidade buscando uma outra terra. Não existe uma outra terra, um outro lugar. Não existe uma outra vida. E às vezes, essa é uma realidade muito dura, né? Porque para alguns de nós, em qualquer determinado momento, as vidas que nós vivemos são difíceis, né? um pouco estressantes. Então nós precisamos descobrir como cultivar a resiliência dentro de nós mesmos. Então a gente vai fazer um pouquinho de ciência aqui, um pouquinho de contação de histórias. E aí, antes de vocês irem embora, vocês terão algumas ideias a respeito de ferramentas práticas que vocês podem implementar em casa. O que é a resiliência? O que é a resiliência? A resiliência é a capacidade de se adaptar ao estresse ou trauma ou a perda de uma maneira saudável. tem a ver com comportamentos e pensamentos e sentimentos. E a boa notícia, né, sobre o fato de ser tão sistêmica é que nós podemos intervir em nós mesmos em qualquer direção, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, em termos de relação ou intelectualmente e construir mais resiliência. Então deixe-me agora só verificar alguma coisa aqui. Alguém recentemente passou por um dia estressante? Levantem as mãos. Já alguém se viu preocupado sobre o estado do próprio país nos últimos quatro ou cinco meses? Levantem as mãos. Já alguém aqui já trabalhou com alguém que era o príncipe da escuridão? Levantem as mãos. Prince of Darkness. A tradução acaba demorando um pouquinho, né? Sim, às vezes a gente se preocupa, né, com as coisas sobre as quais a gente não tem muito controle. Como o nosso país, o nosso governo, às vezes a gente tem que lidar com o estresse diário, como trabalhar para alguém que não é gentil conosco, né? E às vezes o nosso estresse é interno. E a boa notícia é que a resiliência é possível em qualquer situação, como evidenciado pela jovem que falou antes de mim. Essa é a metáfora que eu adoraria que vocês pensassem quando a gente pensa em resiliência. A metáfora antiga de resiliência é que ou você era como uma árvore que poderia tolerar a tempestade ou você seria uma árvore quebrada. Você não tinha como lidar com o estresse do vento. Essa era a metáfora antiga que foi ensinada para a gente na psicologia dos anos 1980 e 1990. E à medida que a ciência da psicologia positiva surgiu, nós acabamos entendendo que a resiliência, na verdade, é muito mais bem representada por isso daqui, por essa figura aqui. Aqui nós temos um jarro que foi quebrado, um recipiente que foi quebrado. E agora, nesse lugar onde teve a fratura, ele foi recoberto com ouro. Isso é do Japão, do século XV. foi chamado de kintsuki. E essa arte era tão popular que se tornou uma filosofia de vida no Japão. E essa filosofia é que mesmo quando nós somos quebrados ou quando nós temos fraturas ou quando nós temos imperfeições ou um pouquinho maluco, a nossa intenção, o nosso propósito, a nossa inteireza continua intacta. Então, a resiliência hoje em dia, na verdade, diz respeito à capacidade de manter mais de uma coisa ao mesmo tempo. Nós podemos ter medo e podemos também ter coragem. Nós podemos estar tristes e ter esperança. Nós podemos estar em estresse extraordinário e ainda assim ter momentos de positividade. Então, à medida que eu passo pelos princípios hoje e algumas outras ferramentas, eu gostaria só que vocês tivessem em mente que todas essas estratégias de psicologia positiva são esse ouro que recobre o vaso que eu falei aqui. Por que a positividade é tão importante? Por que a positividade é tão importante para a resiliência? Porque a positividade, os pensamentos positivos, o sentimento positivo, experiências positivas, catalisam o crescimento dentro de nós. Eles nos empoderam e nos fortalecem. Nós nos tornamos maiores depois de ter passado por estados de positividade. E as emoções positivas também desfazem esses efeitos negativos. Quando nós temos um estresse constante, por exemplo, ele tem um impacto no nosso coração, no nosso nervo, nos nervos, no nosso sistema nervoso, nos nossos hormônios, na nossa vitalidade, na nossa energia. Tudo isso fica comprometido. E as experiências positivas, elas desfazem esses efeitos negativos dos estressores. E ela também catalisa o que a gente chama de um efeito de voltar, um bounce back. Esse bounce back, esse efeito de voltar, é voltar ao mesmo nível de funcionamento, ao mesmo estado normal que você tinha antes de passar por alguma coisa difícil. E já esse bounce forward significa crescer, ou seja, você ultrapassa aquilo, você se torna maior depois de passar por um estresse. E a positividade acelera ambos. A Barbara Fredrickson é uma das nossas principais pesquisadoras na Universidade da Carolina do Norte, e é uma líder em pensamentos internacional, e ela diz, ao contrário das emoções negativas que estreitam as nossas ideias e o nosso funcionamento, as emoções positivas acabam ampliando, elas se constroem. Então, nós temos uma capacidade maior, nós podemos receber mais informações e fazer conexões mais interessantes entre essas informações. Nós somos mais inovadores e criativos quando estamos nesses estados de positividade. E nós estamos mais abertos ao mundo. Pensem dessa maneira aqui. Se vocês forem ao trabalho, amanhã, segunda de manhã, e vocês não tiverem um humor muito bom, vocês vão se importar com conhecer gente nova? Vocês estão empolgados quando o chefe vai te dar alguma tarefa nova? Não. Se a gente já está num humor estranho, já está de mau humor, o que a gente quer fazer é ficar no nosso mau humor. E a gente tende a se isolar. As nossas emoções negativas, esses pensamentos negativos criam esse estreitamento, essa diminuição do nosso funcionamento. Mas no estado de positividade, o contrário é verdadeiro. A gente está aberto a novas ideias, a novas pessoas, a gente está vendo o que está acontecendo, a gente está mais brincalhão, e a gente quer experimentar a vida. Eu estava num trem, uma vez, em Nova York, com um colega, a gente estava indo para o trabalho e o trem parou abruptamente. E a gente não sabia por que ele tinha parado. E durante 17 minutos, a gente ficou completamente preso num vagão de metrô, na verdade, era um metrô, sem informações. E aí, depois desses 17 minutos, o vagão começou a se mover novamente. E a gente foi para a próxima parada. E como a gente meio que tinha passado por isso juntos, todo mundo naquele vagão estava meio que mais gentil um com o outro. A gente meio que se olhava assim, então a gente esperou uma pessoa sair, deixamos outras pessoas passarem na frente. E à medida que eu e meu colega estávamos saindo do vagão, um garotinho de 7 a 8 anos começou a atravessar. e aí ele parou e depois ele virou e me olhou nos olhos e disse, sabe, às vezes demora um pouquinho para a gente encontrar a felicidade. E riu. E aí, nós estávamos no vagão pensando, isso acabou de acontecer mesmo? Ele falou isso? Quem que é ele? É um anjo? Quem é essa pessoa? Como assim? Às vezes, então demora um pouquinho para a gente encontrar a felicidade, a alegria. E é o seguinte, se eu estivesse em um estado de raiva ou de frustração ou de medo, se aquele menininho tivesse dito aquilo, eu poderia nem ter prestado atenção ao que ele disse. E na verdade, ele estaria até me irritando. Tipo, como assim você está falando de alegria? Eu estou aqui 20 minutos atrasada para o meu compromisso. Como assim? Sai daqui, peraí, a gente está tentando sair. Enfim, eu nem teria sido capaz de apreciar esse encanto que acabou de acontecer. Em estados de positividade, nós podemos assimilar o que é bom. E isso nos permite lidar com alguns dos piores momentos da vida. Eu quero mostrar a vocês esse slide. Eu sei que ele não está muito claro aqui, não dá para ler, mas esse é um slide que foi feito pelo George Banana, que é chefe da unidade de trauma e perda da Universidade de Colômbia. E ele e a pesquisa dele tinham centenas de milhares de data points de pessoas ao redor do mundo que passaram por coisas como câncer, perda de emprego, tiroteios em massa, lesões na espinha, na coluna, furacões, luto, participaram de um acidente. E esses números ali, naquela coluna, representam o nível de resiliência médio que a maior parte dos seres humanos tem. E vocês veem que a maior parte das vezes ali, nós somos resilientes até na presença de um estresse ordinário. A maior parte de nós está muito bem. E ainda assim, a psicologia positiva nos fez entender que quando nós integramos a positividade na equação, na verdade, a gente fica muito melhor até. parece que o nosso cérebro realmente está preparado para ter o melhor desempenho quando está num estado de positividade. Então, o que a gente está dizendo quando a gente fala de estado de positividade? Experiências de alegria, de deleite, quando os dançarinos que estavam aqui antes, acabou todo mundo meio que dançando junto também, levantando das cadeiras. Positividade também Perdi a mágica aqui, peraí, também curiosidade. Então, ser curioso, ter curiosidade, ver o que nos fascina, ter a energia de prestar atenção ao que nos fascina realmente. Paixão, o que nos move profundamente, o que cria aquele sensamento de zeste, de exuberância dentro de a gente. Criatividade, ser inovador, curioso, criativo, alegria, joy, em inglês, esperança, que é um estado de positividade também. Ele cria aquela questão de ampliar e construir amor, com certeza, gentileza, gentileza e generosidade também são cruciais, orgulho, a conquista, determinar metas e conquistá-las e atingir essas metas. Isso absolutamente também é muito importante. E gratidão. Apreciar o que nós temos e o que nos foi dado. então todos esses estados de positividade, incluindo esse O, que é essa reverência, é você ter esse estado de maravilhamente, eles nos permitem estar melhores nos piores momentos. Então aqui nós temos a primeira ferramenta que eu gostaria de oferecer a vocês da pesquisa que fizemos. Como é que a gente pode cultivar esses estados positivos até nos piores momentos pelos quais passamos? A primeira coisa que a gente tem que aprender a fazer é mudar a pergunta. Porque imaginemos que vocês decidem fazer terapia e eu seria a terapeuta de vocês, e vocês estavam passando por uma dificuldade na vida. De repente o casamento não estava tão bem, estava em conflito, de repente vocês estavam preocupados com o filho ou tiveram um diagnóstico ruim físico. E aí vocês estão na sala comigo e geralmente um terapeuta, um psicólogo, vai perguntar como é que você está? Tudo bem? Ou sobre o que você gostaria de falar? Mas um psicólogo positivo, na mesma terapia, pode dizer me diz o que está bem desde a última vez que eu te vi. ou qual foi o melhor momento dessa última semana? Porque as perguntas são portas, elas mudam o universo que habitamos, o universo em que nos encontramos. Se eu perguntar para vocês, se ela perguntar, tá, como é que foi? Se você perguntar para o seu filho, como é que foi a escola? Tá, legal, não me incomoda. Mas se o seu filho está voltando da escola e você perguntar, qual foi a melhor coisa que aconteceu com você hoje? você vai ter uma conversa completamente diferente. Então, uma das primeiras coisas que a gente aprende a fazer até sobre estresse é mudar a pergunta, fazer outras perguntas. O que eu posso saborear na minha vida de qualquer forma, mesmo com medo? O que vai me dar uma experiência de vitalidade e algo que me bota para cima e me energiza, mesmo quando eu estiver com raiva do que está acontecendo com o meu país? O que eu fiz bem numa situação semelhante como essa no passado? E como é que eu posso fazer isso de novo? Qual benefício está surgindo embora isso seja muito difícil? Então, fazer outra pergunta, mudar a pergunta, é uma das primeiras coisas que a gente pode fazer e inspirar os demais a fazer também na presença do estresse. Porque vocês veem, o que acontece é o seguinte, uma coisa difícil vai acontecer conosco e ela vai nos colocando num espiral negativo e a gente acaba descendo e a coisa acaba desmoronando, a gente não funciona bem, a gente está com raiva ou frustrado ou cansado ou triste, então as nossas emoções são muito difíceis de carregar, a gente não consegue pensar de uma maneira clara, às vezes a gente fica em choque, a gente não quer estar lá falando para todo mundo o que está acontecendo, então de repente a gente se isola, tem essa descida, de repente a gente acaba não dormindo bem também, nem comendo bem, a gente acaba desmoronando. E aí a gente entra num estado que nós chamamos de espaço liminal, que é um limiar, um momento em que o que foi verdadeiro já não é mais verdadeiro, mas o novo normal não está fixo ainda, então a gente está entre o que já não é verdade e o que ainda não é verdade, o que ainda não está acontecendo. E nesse espaço, nesse limiar, a gente tem uma escolha e os mais resilientes escolhem mudar a pergunta nesse espaço, eles escolhem focar a mente em perguntas que na verdade ativam o que é bom. A segunda coisa que nós fazemos é mudar a perspectiva. Isso aqui é o inferno, essa é a imagem. E vocês já perceberam que alguns dias parecem que nem essa imagem de aqui? Alguém já percebeu isso? Levantem as mãos. Alguém já percebeu que alguns dias parecem um pouquinho, né? Infernais? Alguns de nós. E na verdade, dias comuns, ordinários, para muitas pessoas, com frequência, às vezes, parecem como se fosse um inferno, né? Como se fosse uma terça-feira normal ou uma quarta-feira normal. E algumas das coisas que fazem com que um dia possa parecer um inferno são os trens, os metrôs, os ônibus não estão na hora, tem muito e-mail para responder, muitas responsabilidades no trabalho, nossos filhos estão me irritando, a gente não conseguiu o trabalho que queria, a gente não se sente bem, o pescoço está doendo, a coluna está doendo, enfim, esses são estressores comuns, um dia comum, né? Digamos que essa seja uma terça-feira comum. e no entanto, nós também podemos experimentar essa mesma terça-feira como se fosse um paraíso. Porque, na mesma terça-feira, comum, as pessoas podem ser gentis conosco, né? De repente, alguém abre a porta para você, de repente, alguém sorri para você, você tem comida para comer, né? No café da manhã, de repente, alguém preparou essa comida para você, ou produziu também esses alimentos para você comer. Vocês têm roupa para vestir, há coisas, em outras palavras, pelas quais ser gratos, né? Numa terça-feira comum. E o que a gente acaba entendendo é que os mais exilientes de nós entendem que em qualquer dia pode ser percebido como um inferno e qualquer dia também comum pode ser percebido como um paraíso. Então, faça um favor para mim, se vocês não se importarem. Virem para alguém próximo de vocês e compartilhem uma coisa sobre o dia de hoje que foi estressante. Só uma coisa, compartilhem com a pessoa, está qualquer pessoa aí perto de vocês. Compartilhem uma coisa que foi estressante. legal. lindo tá, agora eu percebi que todos vocês tinham alguma coisa pra dizer, né agora eu quero que vocês virem pra mesma pessoa e compartilhem uma coisa de hoje que vocês têm muita gratidão alguma coisa pelas quais vocês são gratos, que aconteceu hoje e linda lindo, lindo pessoal vocês estão vendo? é o mesmo dia, né foi o mesmo dia pra todo mundo vamos lá, gente então, foi o mesmo dia né a mesma vida e nós podemos escolher passar pela vida olhando todo dia com a lente do que tá errado um dia ou com a lente do que tá errado ao redor da gente, né ou o que tá errado conosco, isso seria o inferno ou a gente pode escolher estar no mesmo dia procurando a positividade procurando coisas boas dentro de nós e ao redor de nós eu geralmente brinco, né dizendo que se as minhas avós tivessem aquelas frases de para-choque, sabe no carro as frases teriam dito a vida é o inferno Deus te odeia e as pessoas são o inferno eu fui criada por pessoas assim tá e o que eu aprendi como uma menina bem jovem é que a tristeza dessas pessoas fazia com que elas ficassem mais tristes ainda e deixavam todo mundo triste então essa capacidade de ver o que é bom durante o dia não só nos beneficia em termos de elevar a nossa resiliência mas também muda o campo a experiência para os demais então se vocês quiserem ter um impacto positivo nos demais isso acaba te deixando para cima isso acaba te beneficiando mudar a perspectiva para ver o que é bom e o que vocês vão perceber é que ao fazer isso vocês vão perceber que todos os dias na verdade tem alguma coisa boa que acontece uma das maneiras que nós podemos nos ajudar a mudar a perspectiva é praticar a gratidão a gratidão é uma das intervenções mais pesquisadas da psicologia positiva nós que praticamos a gratidão regularmente passamos recebemos os seguintes benefícios número um nós temos uma felicidade e um otimismo mais altos número dois nós temos uma melhor relação temos conexões mais positivas nós que praticamos a gratidão também nos sentimos aliviados do sofrimento do que nos estressa a dor acaba sendo um pouco suavizada nós passamos por menos emoções negativas frequentes e nós passamos por algo chamado de diminuição da adaptação hedônica essa adaptação hedônica é quando a gente se acostuma com as coisas e a gente acaba ficando entediado com essas coisas do tipo ah eu tenho um iphone 5 agora eu preciso de um 7 porque o 5 já não está bom ah eu tenho um carro já não está bom eu preciso de dois ah eu tenho quatro pares de sapatos eu preciso de 20 então a gente acaba se acostumando com as coisas e a gente faz isso com as pessoas também a gente faz isso com as pessoas também uma vez eu estava num relacionamento com alguém esse relacionamento não durou muito tá e essa pessoa literalmente uma manhã acordou do meu lado olhou pra mim e disse ai meu Deus de novo você tipo você não quer acordar assim né a pessoa vira pra você do lado na cama e fala nossa você de novo enfim a gente se acostuma com as coisas a gente se acostuma com as pessoas e no entanto se nós praticarmos a gratidão nós experimentamos mais paraíso internamente e a gente acaba criando um paraíso também ao nosso redor então aqui nós temos práticas de gratidão bem simples que vocês podem levar pra casa e fazer tá a primeira seria uma vez por semana se sentar e escrever uma carta de gratidão alguém que você já não vê há anos ou alguém com quem você passa muito tempo até não importa o que importa é que se sentar e escrever uma carta já por si só é extremamente benéfico número dois mensagens de texto de gratidão eu gosto de fazer as coisas rápido né então alguns anos atrás eu passei por um divórcio depois de um casamento de 20 anos e nesse momento de estresse né quando eu acabei levando meus filhos para uma outra casa eu queria que eles se sentissem bem embora estivessem tão tristes né com a situação então aquele primeiro mês na casa nova eu enviava uma mensagem de texto todos os dias de manhã e eu falava pra eles que eles nem tinham que ler nem responder não era pra eles isso era a mamãe praticando a gratidão então toda manhã eu falava querido Jesse nossa adorei ver o seu sorriso hoje obrigada pra minha filha muito obrigada Rafaela que bom que você não bateu no seu irmãozinho indo pra escola hoje querido Jesse eu adoro quando você ri que bom ter a sua risada na minha vida querida Rafaela eu percebi que você trabalhou muito na sua tarefa de casa ontem à noite muito obrigado por ter tanta perseverança na nossa casa então todos os dias durante 30 dias eu mandava essas mensagens de texto no final de 30 dias eu falei pros meus filhos falei pros meus filhos que a experiência tinha acabado e meu filho disse ah mãe eu adoro receber esses textos e a minha filha disse ai graças a Deus ninguém merece tava enchendo a minha caixa de entrada esse negócio mas é o seguinte é o seguinte aquele ano foi o último ano da minha filha na high school no ensino médio e ela tava numa dessas escolas que fazem com que você é obrigada a fazer esporte sabe e ela odeia esporte e ela detesta realmente qualquer coisa atlética mas como ela era tava no último ano ela era a capitã da equipe de futebol dela eles perderam todos os jogos todas as partidas e só fizeram um gol durante toda a temporada foi uma temporada pavorosa realmente eu terminei esses textos de gratidão no final de setembro então em dezembro era o final dessa temporada um banquete aí tinha um banquete pra todas as equipes se reunirem então dois dias depois desse banquete eu tava numa loja fazendo compras e o chefe o treinador dela disse nossa você ouviu o que a Rafaela fez no banquete? eu disse não minha filha não me fala nada e ele disse você não vai acreditar ela passou pelo círculo de todo jogador de futebol e ofereceu uma nota de gratidão de apreciação pelo que eles fizeram pela equipe vocês pensam que ela ia me falar isso? que ela fez isso? claro que não né? então vocês estão vendo como a gente se comporta no mundo isso muda a experiência da outra pessoa também em relação a ter esse paraíso ou esse inferno esse love bombing que seria uma bomba de amor é uma coisa só engraçada você pode pegar esses tickets sabe? post-its você pode escrever coisinhas assim bonitinhas e colocar sei lá no laptop de uma pessoa ou na geladeira em casa ou no carro então você acaba dando bombas de amor para uma pessoa e isso é muito divertido para uma família fazer em conjunto você pode colocar uma notinha de gratidão também num vaso a noite toda vez antes de dormir celebrar pequenas vitórias também há muita pesquisa em relação ao desenvolvimento organizacional positivo empresas que querem ativar uma maior participação no trabalho e um maior otimismo e é começar a celebrar os pequenos sucessos da equipe com mais regularidade isso tem um impacto importante quando você está trabalhando principalmente num projeto que é muito difícil com o tempo e a última prática que eu queria sugerir que vocês fizessem seria o melhor momento do dia o melhor momento do dia é quando você se prepara para dormir de noite e um pouquinho antes de fechar os olhos você se pergunta qual foi o melhor momento do dia hoje? aí você lembra desse momento e você saboreia esse momento você não precisa nem escrever só saboreia esse momento e dorme então faça um favor agora falem com uma pessoa diferente aí do lado e compartilhem qual foi o momento do dia até esse momento aqui qual foi o melhor momento? compartilhem será que a gente pode ter a luz um pouquinho mais alta agora só para ver as pessoas só para todo mundo se enxergar? compartilhem com outra pessoa agora, vamos lá qual foi o melhor momento do dia até agora? vamos lá vamos lá vamos lá Boa noite. 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 eu me lembrei de alguma coisa sobre eu mesmo que está me inspirando. E alguns de vocês, de repente, teriam momentos muito profundos, né? De repente, para alguns de vocês, pode ter sido um dia que tenha mudado a vida de vocês. E se, durante 30 noites seguidas, você fizesse essa pergunta simples, qual foi o melhor momento do dia hoje, e saboreassem isso, vocês teriam descoberto o seguinte, que todo dia, não importa se o dia tenha sido tão ruim ou não, todo dia tem um melhor momento. Todo dia, cada dia, não importa quão ruim tenha sido esse dia, ele terá tido um bom momento. O dia em 2011, que o meu irmão morreu depois de 10 semanas de câncer, em 2011, esse dia também teve um melhor momento. Quando a enfermeira acabou tirando a mão do pulso dele, porque já não tinha um pulso, e nos chamou para nos despedir dele, a dor foi muito grande para mim, e eu saí e fiquei parada ali, numa escada, né, onde a escada acaba chegando até uma estrada, né, e eu fiquei ali, de repente, durante 15 ou 20 minutos, eu conseguia ouvir meus pais chorando, e a esposa do meu irmão chorando, eles estavam dentro, né, mas eu conseguia ouvi-los. E, de repente, o que aconteceu é que o meu sobrinho, que foi para a escola, ele estava na escola, era pertinho ali do hospital, de repente, ele acabou enviando uma mensagem de texto para um dos amigos dele, porque, de repente, eu comecei a ouvir um som que estava vindo de trás das casas, né, do outro lado da rua, onde fica a escola, e esse som era, de repente, 20 alunos de 15, 16 anos, que simplesmente, no meio de uma manhã, de uma segunda-feira, deixaram os livros, eles deixaram as mochilas, e andaram até em direção à casa do meu sobrinho. Estavam vestindo blusas e jeans e chinelos de dedo. Então, tinha muito amor que acabou entrando na casa do meu irmão esse dia. E, no pior momento da minha vida, esse foi um dos momentos mais lindos da minha vida também. Porque, em meia hora, havia 60 crianças que foram confortar os meus sobrinhos. Então, se vocês praticassem essa ferramenta simples, todas as noites, durante 30 noites, vocês iriam descobrir que todo dia tem um melhor momento. E vocês também, como vocês estão se perguntando, né, fazendo essa pergunta para vocês mesmos, vocês estariam, no dia, procurando melhores momentos. E adivinha o que acontece quando a gente está, num dia aí, procurando esses melhores momentos? A gente vê os melhores momentos, né? E a gente acaba vendo cada vez mais. E mais até do que a gente pensava ser possível. A terceira coisa que aconteceria, depois de 30 dias, é que a nossa neuroquímica vai começar a mudar. Porque os neurônios que são ativados em estado de positividade vão se tornar mais fortes. A gratidão é um estado profundo de positividade. E nós vamos começar a ativar esses neurônios em conjunto, né, todos eles juntos. E eles acabam se conectando. E eles acabam elevando coisas como contentamento, como esperança e otimismo, porque é isso que é ativado nesses estados de apreciação. Então, há benefícios profundos nessa prática simples. E acabam levando um paraíso aí, né, nas nossas vidas comuns e ordinárias. A quarta prática que eu quero apresentar para vocês hoje tem a ver com as nossas character strengths. Serão as nossas forças de assinatura, os nossos pontos fortes, característicos. Todos nós temos pontos fortes, né? Coisas que nós somos bons, né? Nós somos um tesouro de maravilhamento realmente dentro de nós mesmos. E eu sei que no último momento da dificuldade da vida de vocês, cada pessoa aqui desse salão ativou um ponto forte, né? Uma fortaleza, algo que vocês são bons. Vocês ativaram tenacidade, ou julgamento, ou a criatividade, ou compaixão, ou gentileza, ou maravilhamento. Cada pessoa desse salão aqui tem pontos fortes realmente que podem ser utilizados. Esse é o Peter Drucker, do mundo corporativo. E ele diz que só quando a gente opera nos nossos pontos fortes, a gente pode realmente atingir um senso de excelência. É a nossa capacidade, e não a nossa falta de capacidade que conta. E o que ele está falando aqui é uma quantidade enorme de pesquisa que demonstrou que, sob estresse, os mais resilientes acabam alavancando os pontos fortes, utilizando esses pontos fortes que nós temos. E quando a gente faz isso, a gente atinge as metas de uma maneira mais eficaz, a nossa performance, a nossa produtividade aumenta, e novamente, o engajamento, a participação no trabalho se eleva. Martin Seligman sugeriu o seguinte, ele disse, eu não acredito que a gente deva dedicar muito esforço para corrigir as nossas fraquezas, os nossos pontos fracos. Quantos de nós aqui sentem que a gente passa muito tempo se preocupando com o que está errado com a gente? Levantem as mãos. Quantos de nós aqui passamos tempo demais fazendo isso? E, no entanto, paradoxalmente, quando nós focamos no que está certo conosco, nas qualidades que nós temos, que são fortes e boas na gente, na verdade, a gente fica muito melhor, né? Nós nos sentimos mais felizes e mais resilientes. Nós atingimos os nossos objetivos mais rapidamente. E nós determinamos metas ainda maiores para nós, né? A gente faz com que mais coisas boas aconteçam no mundo quando a gente acaba focando nas nossas qualidades. Então, quais são essas nossas qualidades, né, que são uma assinatura nossa, né? São as qualidades da gente que atendem a três critérios. Primeiro, quando você ativa essa qualidade, digamos, curiosidade, ou criatividade, ou tenacidade, ou gentileza, ou compaixão, ou julgamento, ou paciência, quando você ativa essa qualidade, isso te beneficia. Tá? Número um. Número dois, quando você ativa uma qualidade que é sua, ela também beneficia os que estão ao teu redor. E número três, é uma qualidade ou uma qualidade tua, né, de caráter, de personalidade, que qualquer geração gostaria de ver na próxima geração. Então, não beneficia só você e eu. Beneficia a humanidade com o tempo. E o Martin Seligman fez bastante pesquisa a respeito dessas qualidades que atendem a esses três critérios. E várias vezes, né, repetidamente, a gente vê que esse ponto forte, essa qualidade, tem um impacto positivo. Então, vou dar um exemplo para vocês de uma criança. Essa é uma história que um professor me falou no México, alguns meses atrás. Ela era uma professora, né, que era professora de jardim de infâncias, então, ela ensina crianças de cinco anos. E uma menininha nova estava, ia para a turma dela, e essa menininha estava com problemas. A outra escola onde ela estudou, ela teve muito problema. Ela tinha um problema socialmente, as pessoas acabam não conseguindo uma relação muito boa com ela. E ela nem sempre presta atenção de uma maneira muito fácil. E os pais dela estavam muito preocupados em relação a essa introdução, né, a uma nova escola. E a professora, Rosie, disse, eu não quero que você se preocupe tanto, porque os primeiros dias, tudo que a gente vai fazer com as crianças é focar nas qualidades da criança. A gente não se preocupa tão com os números, ou cartas, ou, né, a letra da criança. A gente foca simplesmente no ponto forte da criança. Então, nos dois ou três dias seguintes, essa menininha, como todo mundo na turma, tinha que desenhar uma figura dela mesma, né, que a professora pediu, e colocar os pontos fortes dela, as qualidades, e aí no meio da foto, colocar a principal qualidade dela, o superpoder que ela tinha. E ela decidiu que o superpoder dela era amor. E isso estava no meio da foto dela. Amor. Bem, durante, né, o curso da escola, os avós dela deram um presente dela, né, que era uma crisálida, era realmente uma borboleta, que estava se transformando em uma borboleta, né, e essa menininha falava sobre esse casulo, né, que ela ganhou todos os dias. E aí um dia uma coisa mágica aconteceu, né, e a borboletinha surgiu, né, e ela pediu para a professora, será que eu posso trazer minha borboleta aqui para a escola? E ela disse, claro. Então, no dia seguinte, ela levou a borboletinha dela preciosa para a turma e explicou, né, como ela tinha cuidado do casulo e que a largarta se transformou na borboleta e como é que era a borboleta quando ela saiu do casulo. E eles tiveram uma manhã linda, né, todo mundo ali falando sobre a borboleta. E aí era a hora do almoço e as crianças foram pegar o almoço, né, e sentar durante um círculo. E durante o almoço, um menininho na turma acabou ficando curioso demais e ele foi pegar a caixa com a borboleta para poder levantar e ver o que acontecia. E a borboleta foi embora. Ela voou, passou pela janela e saiu da turma, saiu da sala. A Rosie, a professora, ficou horrorizada que essa menininha ia ficar, né, muito triste quando ela soubesse, né, o que tinha acontecido. Então, ela pegou a menininha, né, levou para um lado e levou até a caixa da borboleta e disse, ai, eu toquei, desculpa, desculpa, querida. Mas o David, né, ele tirou a tampa e a borboleta voou. Nossa, desculpa, que pena que aconteceu isso. E a menininha simplesmente levantou e olhou para ela. Mas, senhora Rosie, tudo bem, está tudo bem. E a Rose disse, Como assim está tudo bem? E ela disse, Ah, mas, senhora Rosie, eu usei o meu poder do amor para amá-la. E eu amei tanto essa borboleta, que ela cresceu, e agora eu posso amar ela na medida que ela está livre. Isso é o paraíso, né, quando a pessoa tem um paraíso dentro de si. Isso seria, né, quando você tem um paraíso, você pode estar na presença da perda, você pode estar na presença da dor, do estresse, do conflito, e ainda se conhecer, e ainda conhecer o que é bom dentro de você, e levar uma esperança. Perdão. Perdão. Sob estresse, quando eu estou tossindo aqui, eu tenho que ter paciência, né? Eu tenho que deixar passar a tosse. Esse é o Calvin, né, que está usando a força mágica que ele tem da criatividade durante uma tempestade. Vocês estão vendo, o erro que às vezes a gente comete é que, sob estresse, nós tentamos ser outra pessoa. Nós pensamos que outra pessoa tem uma ideia melhor em relação ao que ser, né, nos piores momentos. E, no entanto, a pesquisa mostra o oposto disso. Nós sabemos muito melhor quando a gente opera com as nossas qualidades, da nossa personalidade. Então, eu apresentei a vocês quatro fast skills, que a gente chama, né, são habilidades rápidas que vocês podem aplicar facilmente em momentos de estresse. Então, vocês fazem outra pergunta, fazem uma melhor pergunta, né, mudam a pergunta, vocês mudam a perspectiva, vocês praticam a gratidão e vocês ativam também os pontos fortes, as qualidades, né? Então, agora eu quero ser cuidadosa para poder nomear uma verdade em voz alta com vocês, que é que a resiliência não é algo que a gente constrói rapidamente. Ela requer tempo para integrar essas práticas, né, para colocá-las dentro de nós tão firmemente, de modo que nós sabemos que elas estão ali agora conosco. Então, qualquer um que esteja passando por um momento difícil, agora, por favor, não se pressionem em rapidamente, ah, quero, agora estou feliz, para vocês estarem mais felizes ou mais positivos ou mais gratos. Não, saibam que vocês têm ferramentas e perspectivas que estão disponíveis para vocês, a qualquer momento. E elas vão te ajudar a se sentir, né, na criação de mais paraíso do que inferno. Então, no programa que eu participei aqui com um colega no Brasil, né, que é o Certificado de Psicologia Positiva, a gente ensina Psicologia Positiva ao longo de oito ou nove meses. Porque uma das coisas que a gente sabe, né, que é verdade, é que você participa de uma conferência como essa e você está inspirado, e você se eleva, e você fica super, fica um pouquinho cansado também. Mas, enfim, às vezes o que acontece é que às vezes você vai para casa e aí, uma semana depois, é como se nada nem tivesse acontecido, né. Então, a gente sabe que leva tempo para cultivar os hábitos da positividade. Nós sabemos que, como seres humanos, a gente tem que se dar permissão, né, para ter tempo para cultivar o que é bom na gente. Então, mais uma interação que eu vou pedir para vocês terem hoje, tá? Virem para alguém agora e compartilhem qual foi o aprendizado mais importante do dia para vocês, tá? Onde é que está aí a banda de ouro para vocês de hoje, nesse lindo congresso? O que foi mais legal que vocês aprenderam? Compartilhem só mais essa reflexão para vocês. Onde é que está o pote de ouro? 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 Vamos tomar 30 mais segundos. Obrigada. Obrigada, pessoal. Vamos lá. Então, agora... Vamos lá, pessoal. Vamos voltar. Então, agora, anos atrás... Vou contar uma última história para vocês aqui para encerrar. Há alguns anos atrás, muitos anos atrás, eu estava estudando na psicologia e depois do primeiro ano, no programa de pós-graduação, o meu mentor me chamou para um lado e disse, olha, eu preciso te falar uma coisa, Maria. E ele disse, você não tem que liderar... Você não tem que partir sempre da dor. Porque eu era aquela pessoa... Eu era aquela pessoa que estava pronta para reclamar. Eu era a pessoa que acordava muito triste, ficava triste o dia inteiro. E se você me fizesse um elogio, eu rejeitava esse elogio. Se você me perguntasse sobre alguma coisa boa que ia acontecer, eu ia te dar quatro razões pelas quais não ia acontecer, não ia dar certo. Porque eu era a menina que foi criada por pessoas que acreditavam que a vida era o inferno, que o Deus detesta a gente. Eu fui criada por essas pessoas. E, no entanto, como o meu mentor aquele dia teve a coragem de colocar isso para fora e falar isso, ele também teve a coragem de me mostrar um caminho diferente. E esse caminho diferente é capturado lindamente por tudo que está acontecendo com vocês aqui nessa conferência. O convite de conversar com outras pessoas, de olhar para o lado, compartilhar coisas e dançar, e coisas que são empolgantes e legais e participar dessa vida que a gente coloca para cima, de praticar as ferramentas, as estratégias, que na verdade fazem uma diferença até na nossa neuroquímica, né? Que fazem uma diferença no nosso corpo, no nosso coração e nas nossas mentes. De modo que todo dia nós podemos realmente moldar o dia um pouquinho melhor, né? Em direção ao paraíso, em vez do inferno. Então, vocês veem que os tolos acabam ficando na própria ilha de oportunidade procurando uma outra terra, um outro lugar. Não tem outro lugar. Não existe. E não existe uma outra vida. E tudo bem que é assim, porque nós sabemos, nós sabemos agora o que fazer na presença dos momentos mais difíceis. Nós sabemos que a gente tem que cultivar o bem dentro da gente, para fazer com que todo o bem prospere ao redor de nós. Então, muito obrigada pelo tempo e pela atenção de vocês hoje à noite, pessoal. E viva a paz!